Exatamente! Ainda há pouco vi uma imagem linda dela com aquele gato maravilhoso, José. Que coisa, Bailida! Que gato lindo, doutora Emília! Bem-vinda! Boa tarde, amiga! Boa tarde, meu querido Sérgio Tocinho! Boa tarde a todos! Com certeza que gato lindo, José! Ficou tanto tempo escondidinho, mas agora está todo e todo! É, estou feliz em vê-lo e em vê-la também, se restabelecendo brevemente, estará conosco ao vivo aqui também, né, doutora? Se Deus quiser, olha, eu o mais rápido possível, estou muito saudável e carinho de você. É, e você é muito zelosa com a sua saúde, isso é muito importante. Vamos já para a primeira pergunta, doutora? Vamos lá? Vamos! Então, sem identificação também, sem problema, foi oferecida uma proposta de depositar 300 reais e eu receberia de volta mil reais! Não é que depositaram nada e levei um golpe, doutora? Ai, ai, ai! Qual seria a melhor medida judicial nesse caso? Que tristeza, hein, doutora Emília? Olha, Sérgio, esses golpes têm acontecido demais! As pessoas fiquem atentas, por favor, a gente pede isso! Quando a oferta é demais, assim, deposite 300 e 300 vai virar mil reais, assim, aí já tem juros demais, além da conta, né, e é um lucro, melhor dizendo, muito alto para ser verdade. Não funciona desse jeito, é interessante que a pessoa preste um B1, um boletim de ocorrência, é importante que as pessoas também até procurem saber se não tem outros processos contra aquela pessoa que entrou em contato com você, porque normalmente quem aplica golpe já aplicou em muitos, né, então isso é bom ter cuidado, e aí dependendo da situação, dependendo, inclusive, né, da ação, tem que entrar com a ação sim, mas tem que entrar com o coletim de ocorrência, entrar com a ação para que seja coibido isso aí. Dependendo da capacidade, digamos assim, do golpista, é, o dinheiro que o golpista ainda tem, a pessoa pode até receber, mas às vezes não recebe, então o importante é que entra com a ação, porque tem muita gente que tem recebido e tem sido internizado, inclusive, moralmente falando. Verdade, doutora, quando a esmola demais o santo desconfia, viu? Verdade, verdade. Coisa séria, querida. Vamos para a próxima pergunta, o Félix Feitosa, no bairro América, te pergunta, fiz um financiamento de uma moto, devido a problemas financeiros pela pandemia, eu atrasei parcelas, hoje tenho interesse em renegociar a dívida, mas na tentativa de fazer isso, a empresa não aceitou, exigiu a quitação total da dívida, para mim isso é impossível, o que eu devo fazer, doutora? Félix? Olha, Félix, deixa eu te falar uma coisa, isso também acontece, algumas pessoas entram em dificuldade de financiamento, deixam de pagar, algumas conseguem sim fazer um acordo, dentro da, agora faça acordo dentro da condição de você pagar, porque aí aumentou um pouquinho, porque ficou algumas pendentes, mas o acordo é a melhor solução. Agora, veja, se tiver dificuldade de fazer o acordo, já com a imposição da quitação do bem, ou quita, ou a moto não é mais sua, entre com a ação revisional desse contrato, tem que analisar esse contrato, para ver se não tem nenhuma irregularidade, a ação revisional é exatamente para isso, para ver se chega, ou amplia um pouquinho mais as prestações, as parcelas, ou faz alguma coisa, isso é a saída que tem, tá? Porque eles também, nessa condição, tem esse direito de buscar o bem de volta, mas dê uma analisada no seu contrato, veja que um advogado, um defensor público, possa ler direitinho, para te orientar. Beleza, doutora, muito bom, abraço para o Félix, vamos para a próxima pergunta, aqui no seu direito, desta feita, doutora Emília, da Maria do Carmo, de Socorro. Eu recebo LOAS, meu marido veio a falecer, ao dar entrada na pensão por morte, recebi um documento para preencher, declaração de recebimento de pensão ou aposentadoria em outro regime de previdência. Depois do deferimento da pensão, eu vou dar baixa no benefício do governo. Seria esse o trâmite correto, ou já precisa suspender LOAS com requerimento da pensão? Uma pergunta interessante, doutora. Muito interessante, muito interessante. Maria do Carmo, preste atenção, não suspenda LOAS ainda, até que seja realmente deferido a pensão por morte. Tenha esse cuidado. Mas, vai ser necessário, sim, quando a pensão por morte foi devidamente deferida, você cancelar a LOAS. A LOAS não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial. Então, o que tem que se fazer é isso. E se for alguma coisa depositada da LOAS, juntamente já com a pensão por morte, não saque o valor da LOAS, porque certamente o INSS vai checar isso, e depois você teria que devolver. Então, evite isso, logicamente, da preferência. Não é nem da preferência, porque vai ter que suspender mesmo, mas suspenda como se já tiver tudo certinho, com benefício da pensão por morte. É o tipo de esclarecimento, né, doutora, que serve para muitas outras pessoas que estão nos dando prazer da companhia. Isso é legal. Prestação de serviço, muito legal, né, doutora? Com certeza. Eu digo sempre que a pergunta de um é a pergunta de um, e a pergunta de um é a pergunta de um é a pergunta de um, né, Sérgio? É verdade. Por isso que o pessoal gosta do seu direito. Sem identificação, eu tenho um processo e tive a pena majorada para dois anos e 17 dias de detenção. No acórdão, não foi formulado qual seria o regime inicial da pena. Entretanto, eu sou réu primário com bons antecedentes. Tem como eu requerer que a pena seja em regime aberto? Como é que funciona isso exatamente, hein, doutora Emília? Pronto, olha, essa análise da pena vai ser através da vara de execuções penais, tá? A vara de execuções penais vai analisar isso. Se existem requisitos da primariedade, requisitos que são favoráveis, Cabe, sim, ao advogado dele entrar com um pedido para que seja transformado em regime aberto, para que ele utilisse esse benefício, não semiaberto. Mas é possível, sim, através do recurso, que ele não tem que ser satisfeito, é porra. Porque, nesse caso, o que vai acontecer é conseguir realmente o regime aberto, já que já foi determinado pelo regime semiaberto, ele pode lucrar com recursos, apresentando esses requisitos, a primariedade, e outros mais que se tiver. Muito bem, doutora. Vamos para a próxima pergunta, me parece direito familiar. O Thales Ian, bairro Grageru, sou filho único. O que pode ser feito pelos meus pais para facilitar o inventário? Uma pergunta interessante, Sérgio, porque tem muita gente que tem filho único e, às vezes, fica esperando. Não precisa esperar. É filho único, filho é bom, ou a filha é boa. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe a questão também da previsão legal, até mesmo desertar alguém, mesmo sendo filho único. Não é o caso, tá? Então, o que ele pode fazer? Ele pode fazer uma doação em vida. não esperar o inventário, já faz a doação, já deixa tudo certinho para aquele filho que é único, não tem outros enteiros, vai reclamar. Facilita demais. Tem outra dica também que eu quero dar, que sabe, resposta, que é a questão do seguro de vida. Quantas pessoas sabem que no seguro de vida, para quem tem um filho único, ele já pode deixar tudo para o filho e evita também a questão e a complicação de um inventário. Então, foi exatamente o que eu fiz com relação à minha filha, que é minha filha única. Única. Está aqui o belo exemplo prático, né, doutora Emília? O exemplo de experiência de vida. Né, querida? A próxima pergunta, também não tem identificação, Emília? Existe imposto em um divórcio? Estou querendo me separar, gostaria de saber se eu vou pagar imposto para isso, doutora. Olha só o que pergunta, também muito interessante. Se for um divórcio de bens, digamos assim, educativos, iguais, eles vão dividir os bens com juntos, tudo certinho, tudo igual, não vai ter não, tá? Mas se for um divórcio onde um dos cônjuges abre mão de tudo para passar para o outro, sabe, aí é como se fosse uma doação, é uma doação, praticamente. Então, aí vai ter, sim, um imposto que vai ser calculado, em cima do valor do bem, mas nesse caso existe. Beleza, doutora Emília Corrêa. Estamos ansiosos para recebê-la pessoalmente. E eu também. Ei, Emília. Um forte abraço para você, um abração no Itamar, no José, na Maria, em todo mundo. E estamos de volta na sexta-feira, ainda virtualmente, tá bom, querida? Deus quiser, obrigada, um cheiro para vocês, tchau, tchau. Valeu, família querida, muito obrigado. Emília Corrêa, ela volta na sexta, mas olha...